Simbora, simbora, ô, e o que? Simbora, simbora, arriba Campina Grande Só já foi embora e o ajudo da rua chegou Mais uma noite de festa Fimorosa como sempre, atitude da Bahia Que assando vagar no deslá no meio da floresta Papai já lhe chamou, não vim de mil e saia Que o bicho já queimou, de perder um golinho Que não vai resolver, corta a mão pra cima todo mundo E abri a clareira que ela é sambar do galão E abri a clareira que ela vai sambar É só ver no galão Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora Traga o teu braço no teu índio Simbora Simbora A CIDADE NO BRASIL